Senhoras e senhores, então sejam muito bem-vindos para mais uma partida aqui da grande final RAP contra Todd diretamente da W3 Champions Europa Lembrando que na semana que vem nós teremos as finais NA do campeonato E vocês vão poder acompanhar a transmissão aqui mesmo Eu vou fazer a transmissão da W3 Champions NA para todos vocês acompanharem Show de bola, show de bola, show de bola Dito isso, Todd contra RAP está 2 Para o RAP apenas 0 E agora o mapa é Alton Libs Para quem não conhece, esse é um mapa específico da LADER da W3 Champions Então na LADER da W3 Champions temos 9 mapas Como essa aqui é uma final melhor de 5 Cada lado pode inventar 2 lados, 2 mapas no caso E sobraram alguns mapas que já estão tradicionalmente na LADER da W3 Champions Alton Libs é um deles E é um mapa que dá para fazer a expansão rápida dos 2 lados Mas eu não acho que o Todd pode ir para a expansão rápida Ele está se ensaiando quanto a isso Ele está levantando uma torrezinha já Eu acho que ele vai ir para a T2 Acho que ele vai ir para a T2 dessa vez? Não Não Ele vai para a expansão, hein Já puxou por ali Militia Já puxou Militia para tentar fazer o campo por aqui O RAP não está conseguindo Ele vai, ele vai, ele vai Ele vai roubar Roubou, meus amigos Rouba XP do seu adversário Pega o level 2 E fica por isso, né Fica por isso Ele conseguiu roubar por ali Fica ali Não vai e volta Esse mapa de Alton Libs Tem uma rotação rápida para a base do adversário Eu quero ver se o Todd Dessa vez vai conseguir estabelecer a expansão E vai manter mais pressão contra o RAP Porque o que eu senti no resto Dessa série foi O Todd estabeleceu a expansão E sossegou a partir daquilo ali Sossegou E não sabe como neutralizar O que o RAP faz depois Lá no late game Então, esse mapa permite umas rotações pelo mapa Um pouquinho mais rápidas Um pouquinho mais agressivas Eu quero ver o que o Todd consegue tirar Pressionando o RAP O que que... Se não for nesse mapa Não vai ser nunca Tanto porque Se você não ganhar aqui Ele já perde Porque é uma melhor de 5, né Mas, cara Ele tem que rodar Tem que faturar ali Pressionar o seu oponente Começar por aqui não vai ser uma boa Porque o RAP já tá vindo E o Todd tá sofrendo do próprio campo Ele tenta neutralizar em cima do DK O DK já vaza por ali Ele fica invisível graças ao capuz Da inutilidade O manto da invisibilidade dentro do Warcraft 3 Tá baixo Ah, meu amigo Aquele é o último auto-ataque da Fiend Essa movimentação foi bem agressiva Ele tenta fazer o campo da expansão do seu próprio adversário Não rendeu muitos frutos O Todd tá tentando ganhar tempo Já perdeu 3 footmans Level 3 já garantido E, cara Eu tô sentindo que isso também É um ritmo de toda essa série O RAP tá matando muita unidade De graça O Todd tá perdendo Sem parar esses footmans Na transição da T1 pra T2 E simplesmente tá entregando um level 3 Muito rápido Para esse DK do RAP, cara Tá indo pra T2 Mas o RAP já tem muitas condições De lutar contra qualquer investida Que o Todd agora tenha que fazer, mano Não conseguiu roubar Não vai conseguir matar A Fiend Porque olha a cura Do level 3 já garantido Então o Todd Não tá conseguindo jogar contra o Dead hoje Sinto que o O RAP vai ter Mais uma partida Em que ele vai poder aproveitar O estilo de jogo normal dele O Todd não vai impor muito ritmo Quem vai impor o ritmo É o próprio RAP Aí, mais um footman cobrado Mais um footman cobrado Ele vai faturando uma XP Vai Em cima dos esqueletinhos Esqueletinhos enchem o saco Mas olha a estátua ali já atrás Já está na tier 2 Mantendo todo mundo de pé A cura do DK Já está desbloqueada No level 3 Os footmans vão caindo Vão caindo Sem nenhuma contestação Alguma A resposta que o Todd pode buscar Tá em torno desse Mountain King Um Mountain King que Quem sabe consiga Aproveitar de um erro de posicionamento Do RAP Mas quantos erros de posicionamento Você tá vendo aqui? Enquanto Quantos erros de posicionamento O Todd tá conseguindo Forçar Tá sendo forçado Na realidade Aí, ó Dentro do Kill RAP Não vai ter muitos problemas Já conseguiu pegar o level 2 do Lich Já deu um snowball Muito pesado Todd já não tem exército suficiente Ele só tem um footman O Todd só tem um footman Pra segurar esse push E o Mountain King Vai aparecer agora O Mountain King chegou Chegou só pra respirar por ali Pra dizer que tá fazendo alguma coisa Ó, ó a curinha Ó a curinha Ó a curinha do RAP Nossa, ele até tá segurando a cura Pra não gastar mana De todas as séries que eu assisti Essa aqui tá sendo A mais Mais one-sided Quando uma tá completamente Desequilibrado O Todd Já entregou todas as vantagens Que o RAP já sabe aproveitar Então Já comento pra vocês Já não tem Muita esperança Pro Todd por aqui A quantia absurda de footman Que ele perdeu Aquela rotação que ele fez Em cima do campo de Gold Mine Olha o investimento de tempo Pra ele conseguir matar Uma Fiend Ainda tem mais cinco Isso aqui parece Isso aqui tá parecendo Missão da campanha Cara E o RAP é É o bot insano Que vem te destruir Enfim O RAP já conseguiu pegar O level 4 do DK Level 3 do Lich E é o que eu comentei O RAP estabelece O Todd estabelece Expansão E não sabe o que fazer depois E foi Essa Foi A história de toda essa final Estabelecer a expansão E não sei mais o que fazer depois Então tá aí RAP campeão De mais uma temporada Da W3 Champions Pra todos vocês Deixa eu só Botar por aqui O O bot E Mais uma temporada Da W3 Champions Na semana que vem Nós teremos A W3 Champions NA Tá aí Campeão Campeão Mais um campeonato Que o RAP Bem firme e forte Pelas vezes os nomes Que consegue disputar Contra o RAP São o X-Lord O Fog O Até o Grabber Consegue fazer Uma show match ali Interessante Mas Não foi dessa vez Todd Não foi o nome Pra chegar na final Realmente A final Foi definida Ali na semifinal Que foi X-Lord Contra RAP O RAP Sofreu Muito erro de posicionamento Contra o X-Lord E aqui Todos os erros de posicionamento Foram para O próprio Todd